Fala, meu povo! Bora falar de Auei, essa série perfeitinha, sem defeitos, do catálogo da Netflix, que a gente tanto amou, tanto enalteceu. Ai, meu Deus, essa série é muito boa! Mas eu tenho uma observação pessoal. Qual? Eu me senti muito mal de assistir essa série do lado da Cris. Isso é verdade. Porque o que acontece? Todo mundo fica falando assim, ah, porque do lado da Cris, assistir a série com vocês é maravilhoso. Porque vocês vão criando ideias e isso aqui. A Cris chorou do início ao fim. Chorei. Não caiu uma gota de lágrima do meu olho. E eu terminei a primeira temporada falando assim, eu sou uma pessoa horrível. É. Porque não me sensibilizou. Então, eu vi muita gente chamando a Auei de This is Us no espaço. Ah, não. Não é, não. Mas não foi pra você, meu amor. Foi, foi sim. Todo mundo tá falando isso pra mim. Que eu sou uma pessoa insensível. Insensível. Você já faz o seguinte. Esse vídeo aqui, ele é o review. Nossa opinião aí sobre a primeira temporada de Auei. Então, deixa seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Boa. Pra você que não nos conhece, eu sou a Cris. Eu sou o Panda. Muito prazer. Muito bem-vindo. Esse daqui é nosso canal. Eu sei que você já percebeu isso. E a gente vai falar com spoiler nesse vídeo. Pra você que quer ver um conteúdo aí sobre a série, pra ver se você vai assistir ou não. Sem spoiler, eu fiz outro vídeo. Que são as informações originais sobre por que Auei é uma série baseada em histórias reais, em acontecimentos reais, tanto dos astronautas quanto da NASA. Tudo bom? Tudo bom. Rolou uma notificação aleatória. E eu vou recomendar que vocês assistam esse vídeo. O link vai estar aqui na descrição. Já tem crítica também lá no nosso site, que o pessoal do nosso site já fez. Vou deixar o link aqui também pra vocês conferirem. E vou deixar aqui o link das nossas redes sociais pra vocês seguirem e acompanharem tudo que a gente tá assistindo por lá. Boa. Bom, falando de Auei, por que que eu chorei tanto? Também não é aleatório. Eu acho que essa série pega cada pessoa por um ângulo diferente, sabe? Você viu muito a história como uma história espacial. Teoricamente, uma história de ficção científica espacial não faz ninguém chorar. Exato. É tipo, muito de boa. Você assiste de boassa. Não, assim, tem parte da série que são partes emocionantes, mas não me levou ao choro nenhuma. É, eu chorei muito. Assim, eu chorava de soluçar, de lágrimas caírem assim, o panda falava, não tô entendendo, eu tô acusando. O que que acontece? Eu acho que eu me emociono com qualquer coisa de espaço naturalmente. Às vezes, tipo, agora teve o lançamento de um foguete aleatório pela SpaceX pra NASA com dois astronautas que foram lá, passar 15 dias e voltar só pra funcionar mesmo o foguete. E eu chorei horrores. E aí a NASA falou a frase, até 2024 queremos ir à Lua de novo e depois até 2030 queremos ir à Marte. Aí eu choro com a frase. Nem fui. Já tô chorando. Mas vai. Mas vou. Em algum momento eu vou, gente. Anota o que eu tô falando. SpaceX, me chama Elon Musk. Sou só fã. E aí, então assim, é uma série que mexe muito com os meus sentimentos e os meus anseios como ser humano. Sim. Eu sou apaixonada pelo espaço e é uma série que se passa 95% no espaço. Então eu fiquei assim, tudo me emocionava, sabe? Quando saiu a lasca do pé do menino, eu... Ah, doeu em mim. Então assim, tudo eu chorei. Eu acho que é por isso também, assim, existe uma relação mais emocional minha com o tema. Mas o que que é Away, Cris? Então, Away é uma série original Netflix. Primeira temporada aí foi encomendada aparentemente em 2016. Olha isso. E demorou aí quatro anos de produção. Então se acalmem sobre pedido de renovação e se acalmem sobre produção de segunda temporada. Porque aí não estamos falando de um céu preto com estrelinha não, gente. A gente tá falando de Marte mesmo. Então segura na minha mão e espera. Vamos lá. Away é uma série que fala de um grupo especial da NASA formado e treinado por muitos... Muitos anos. Só pelo timing que você vê aí entre o relacionamento da... Eu tô com minha cola aqui de nomes porque, né? É muita série. Da Emma Green com o marido dela, o Matt. Com a Emma e o Matt. E a filha deles, que tem aí 15, 16 anos. Você vê o tempo que essa equipe ficou em treinamento. Isso. Foram mais de 15 anos, porque começou antes da gestação dela, treinando pra um dia ir a Marte. Era o sonho deles. E inclusive tem o documentário que eu recomendei no outro vídeo, Geração Marte. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do documentário. É muito bom esse documentário. Ele foi feito pela Netflix e eles mostram as turmas especiais da NASA que já estão treinando nesse momento... Pra colonização. Pra colonização de Marte, pra 2030, 2024 aí participarem das novas missões. E cara, a gente tá falando de daqui a 10 anos. E é uma galera que já tá lá há 15 anos treinando. Então é muito mais tempo do que a série mostrou. Enfim, junta-se então um grupo pra fazer uma expedição mundial. Isso. É uma expedição terrena, não é americana. Com um representante das maiores potências espaciais. É importante lembrar isso, porque eu vi alguns comentários no Twitter assim. Poxa, não tinha ninguém da América Latina, não tinha ninguém... Não tem, porque o representante da América é os Estados Unidos, gente. Há gente que lute mesmo, porque brasileiro tem, tipo, alguns astronautas. A NASA é americana. Então, eles são prioridades, né? E aí tem outros representantes de potências com seus astronautas de continentes diferentes e tudo pra poder representar aí e desbravar Marte pela primeira vez. E a gente acompanha essa expedição. É, e é interessante porque de cara já tem várias... Várias... Várias rusgas. Muitas rusgas. De relação, e aí, tipo, ah, então você... A americana não se dá bem com a chinesa. É. E o israelense não se dá bem com o russo. O britânico. E o britânico se dá bem com todo mundo, mas ninguém se dá bem com ele. É. E aí o britânico, na verdade, ele é um menino adotado, é um menino negro adotado por uma família britânica. Isso. Que, na verdade, a família dele é de Ghana. Isso. Então você tem ali outras culturas. Por mais que ele esteja representando a Inglaterra, ele tem outras filosofias de vida e outras formas de ver o mundo diferente dessa galera. Cada pessoa ali, cada astronauta nessa missão tem uma função. Você tem um médico, uma engenheira química, um mecânico, um botânico e a Emma Green, que é a capitã dessa equipe aí. E é muito engraçado, porque eles saem da Terra e eles fazem essa primeira parada na Estação Espacial da Lua. Então a gente vai até a Lua e precisa ir realmente para poder fazer esse, como é que fala? É um pit stop que faz. Não, como é que é? Conexão. É, conexão. É uma conexão. Por conta de mantimentos, troca, é realmente para ter monitoramento melhor da NASA, né? E aí a partir da Lua se faz um lançamento novamente para poder ir para Marte. É uma missão de três anos, então todos os astronautas abrem mão das suas vidas pessoais por três anos. Exato. E além disso, é uma missão que nunca foi feita, inclusive hoje, de forma tripulada, né? Aqui na vida real, nunca aconteceu, só vão sondas, enfim, foguetes até estão indo para Marte, só que tudo equipamento, não está indo para a sonha ainda. E aí não se sabe quais seriam as consequências físicas, emocionais e psicológicas de uma viagem assim para o ser humano. Há tanto tempo, né? É porque é diferente você ir para um satélite e ficar, sei lá, um ano no satélite. É. Acontece diversas coisas dependendo da pessoa. É. Às vezes vão duas pessoas e coisas diferentes acontecem com essas duas pessoas. É, cada um é um, né? Em viagem, a pressão é outra e o tempo se passa de uma forma diferenciada para o corpo, o corpo começa a falhar e aí a nave começa a falhar e aí, tipo, não é qualquer coisa, né? Não. A tecnologia não é uma tecnologia tão de ponta assim para aguentar uma viagem dessa. É bem descartável tudo, assim. Quando você começa a observar, tipo, eles têm bolsas de água em volta do foguete para protegê-los da radiação para que isso não mate eles. Tem uma frase do Quise, que é o representante da Inglaterra, que ele fala na série, que eu acho muito legal, que ele fala assim, quando está chegando em Marte, corre o risco deles explodirem na entrada na atmosfera de Marte, né? Como qualquer entrada de planeta. Exato. E nunca aconteceu. Tripulado. Então, pode ser que realmente morra todo mundo e eles não consigam sobreviver. E aí ele vira e fala assim, cara, você já percebeu a quantidade de vezes que a gente quase morreu por coisas idiotas vindo até aqui? Se a gente morrer entrando em Marte, pelo menos a gente morreu entrando em Marte, sabe? É outro rolê. É melhor do que morrer porque, sei lá, eu tropecei. Morrer porque eu gripei no espaço. Morrer porque, sei lá... Batiu o pé na escada. É, então assim, tem muita coisa ali que acontece que é idiota e mostra como que a humanidade é descartável. E é realmente feito de um material orgânico preparado para viver na Terra. É. Saiu daqui, gente, é outros 500. Exatamente. Ninguém sabe se a gente sobrevive, não. E é por isso que essa missão é tão importante. Porque, além de você testar os limites do corpo humano, você também está organizando o planeta Marte para uma colonização. Então, todos os problemas iniciais de como é que é estar lá, preparar o planeta para receber outras pessoas, para talvez você um dia voltar... Tem a questão do botânico, que é esse quiz, que é o britânico, que ele fala que é muito legal. Ele foi com o objetivo de reflorestar Marte e torná-lo acessível à humanidade. A gente precisa do oxigênio. E aí a gente precisa que as plantas gerem tudo o que elas geram para a gente ter uma raça humana sobrevivendo em outro planeta. E ele segue nessa missão com o princípio de que Marte um dia já foi como a Terra. Caraca, isso é muito incrível. E aí ele disse que ele... Se perdeu só, né? É, o objetivo dele é encontrar essa vida perdida de Marte para poder levar a humanidade para lá. E aí você tem vários outros requisitos ali. Cada um foi com uma missão. Você tem a Lu, que é a chinesa, e ela está indo para lá com o objetivo de validar a potência da China, sabe? Nessa história. É reforçar a fronteira. É. É isso. E é muita briga política interna. Aí você percebe como que ela é tratada como uma mulher astronauta da China, que é um país extremamente patriarcal. É. Então você tem todas essas questões familiares e políticas e econômicas ainda futucando eles que estão lá quase morrendo no espaço. Isso, só no espaço. É. Porque tem todo o drama da Terra ainda. Ah, eu queria só fazer uma menção honrosa aqui ao Misha, que é o russo da série. E ele se vê muito próximo à Lu, que é a chinesa, porque eles são de potências muito semelhantes, que exigem dos seus cidadãos posturas muito semelhantes. Então é uma dupla interessante da gente ficar observando. Fora, a gente tem a família deles todos, que está aqui sabendo que eles vão passar três anos lá. O Misha é um dos astronautas que passou mais tempo fora da Terra em missões. Então a família dele é completamente destruída emocionalmente por isso. A Lu, que é a chinesa, deixou o marido e o filhinho também cagadasso, porque ela descobriu que ela era bissexual ou lésbica. Eu não sei qual é a definição dela, mas também tanto faz. Ela não descobriu o amor. Ela descobriu que ela simplesmente ama pessoas. E aí não dava muito tempo de viver isso, porque ela foi para o espaço. Isso. E aí meio que... Caraca, cara. E meio que descobriram isso enquanto ela estava no espaço. E aí vai questões políticas. E aí a menina que ficou na Terra se ferrou por causa disso. Nossa, cara. Caos, caos. O Quize não deixou ninguém além da mãe, mas ainda assim rola uma realização pessoal e familiar ali nessa tripulação. Não, e ele é o religioso da nave, né? Então tem todo um peso de acreditar ou não em Deus. Fazendo uma conquista científica, né? Fazer uma oração durante alguns acontecimentos. E quem não era religioso passa a ser... Acaba sendo eventualmente. É, porque é uma micro sociedade ali funcionando. A gente tem... E você se adapta àquela micro sociedade. A gente tem o Ram, que é o israelita. E ele acaba se apaixonando pela capitã no meio do caminho, pela admiração. Eu não sei se ele realmente se apaixonou por ela ou se ele só transformou a admiração em paixão porque estava sozinho mesmo há muito tempo. Eu acho que é isso. Não é? Parece, né? Eu acho que é por eliminação. Você está olhando ali o seu novo universo. É. Vai que você não volta e tem que vir passar, sei lá... Exato. Né? É aquele... Tipo, é o último beijo da minha vida. Igual ele falou antes de morrer, né? Ele falou que amava antes de morrer. Antes de acontecer o que ele achava que ia acontecer. De morte. Ah, tá. É, porque ele achava que ia morrer. Aí ele falou, te amo. Aí não morreu. Aí ele ficou awkward. É que nem aquela cena de avião que tem uma turbulência e você fala, ah, eu te amo. Aí não morre e você fica, mas foi só ainda agora mesmo. Obrigada. Enfim, ele fala isso pra ela e ele é o médico. Ele é uma pessoa super humana, super preocupada com todo mundo. É muito gostoso de vê-lo ali dentro. Ele é o médico e o psicólogo. E o psicólogo. É, ele é a representação de saúde física e mental ali dentro. Caraca, que responsabilidade, hein? E a gente tem a Emma Green, que é a nossa capitã e que deixou filho e marido pra trás. Marido que tem ali MMC, né? Esse é o nome? É o que ele tem, né? É, o que ele tem. Ah, não. Não é MMC. É MCC. MCC. MMC, mínimo... Múltiplo comum. Múltiplo comum. MCC. E ele acaba ficando, perdendo, né? Os movimentos da perna por conta de um... Acidente. Aneurisma, né? Que ele teve. Ele teve um infarto. Não sei também. Ele perdeu os movimentos do braço e da perna. Isso. Ele infartou. Eu acho que é a aneurisma. Mas não tem nada a ver com o MCC, isso. Não, foram coisas, consequências do que ele já tinha geneticamente falando. E aí ele acabou perdendo os movimentos. Ficou cadeirante ali naquele momento. E eu acho muito curioso, porque ele é um cara que trabalha na NASA. Na parte técnica da NASA, né? Então ele é muito inteligente. Era pra ele ser um astronauta, só ele não pode ser por causa do MCC. Pela condição de saúde dele. E aí ele tava num dos melhores hospitais dos Estados Unidos, que era o hospital com todos os equipamentos de ponta. Exato. E ele saiu dali pela recuperação dele pra poder cuidar da filha. Porque a filha tava sozinha e surta, né, gente? Adolescente sozinho surta um pouco. Nossa, e aí é nesse momento que a Cris virou a mãe dela. Cara, é muito chato. É muito chato. Eu não tenho paciência real. Eu não sei. Eu entendo tudo. Mas eu não tenho paciência de verdade, assim. Eu não sei se existe uma tendência de ser mulher. Eu não sei. Acho que não. Acho que é pessoal. Tem paciência de, tipo, ah, eu estou vendo uma mãe longe da filha e automaticamente eu tomo um cuidado maior por essa criança que está em formação. É, não sei. Porque você implicou com a roupa da menina. Muito. Você implicou com a quantidade de banhos, o cabelo dela e como ela se arrumava pra ir pra escola. E ela não ia pra escola. Não ia pra escola. Mentiu pra todo mundo. Ela me irritou em 100% das cenas que ela protagonizou na série. Isso. Mas, enfim, o que eu acho que a gente precisa ter ali como lição dessa história é que a gente não conhece o dia de amanhã. E o tempo inteiro a série reforça o quanto é importante a gente se agarrar aos nossos sonhos. Mesmo que eles atrapalhem outros sonhos realizados, como o da Emma, que casou, teve filho. Nem era um sonho dela isso. Mas acabou sendo no meio do caminho, né? E aí ela não abandonou em momento nenhum. E a relação dela com o Matt, que é o marido dela, é uma relação muito inspiradora. Porque eles se dão força o tempo todo. Independente das perdas que o outro vai ter com o sonho sendo realizado do outro, do parceiro, ainda assim eles dão apoio. Então, ela apoia ele o tempo todo, ele a apoia o tempo todo também. E juntos eles acabam conquistando tudo o que eles querem. Eu acho muito bonito. E essa amizade é tão singular e tão bonita de se ver. É. Que nos momentos mais solitários dos dois, eles imaginam a pessoa do lado dele. A companhia, sim. É a força da criatividade deles ali, né? Da imaginação deles. Mas é muito genuína. Tipo, eles estão realmente conectados, não importa a distância. É. É muito bonito. A fotografia da série é algo surreal. É. Surreal. Gente, assim... Cenas lindas e emocionantes. Cenas estáticas, cenas do espaço, cenas da terra. É. Cara, é muito lindo, assim, tudo, sabe? A cena da chuva. E é muito doido, porque a gente está aqui com os personagens da terra e depois a gente está aqui com a tripulação. E eles estão aqui cheios de problemas e confusões e tudo. E, de repente, você tem cenas grandes, como o Matt, quando está na terra, que ele grava o som da chuva para ela ouvir do espaço e é o momento que ela está sem água, sem recursos. Olha isso. E aí ele manda esse som e ela... E gastando água na terra ali, olha. Ah, doidado. E ela se imagina tomando chuva, porque emocionalmente é aquilo que ela precisava naquele momento. Então, tem coisas, inclusive, que fazem a gente dar valor a todos os recursos naturais que tem aqui na terra. A água, as plantas, os alimentos. Quando eles comem rúcula, porque o Misha, ele faz vodka no espaço e ele também tem uma sacola... Não, o... Kiwi. Kiwi. Quizzi, desculpa. Não, quem faz vodka é o Misha. É, o Misha faz vodka e aí ele oferece para todo mundo e o Quizzi traz a sacolinha com folhas que ele levou, né? Rúcula, espinafre e tudo mais. E, gente, eles comendo um pedacinho de rúcula, falando, meu Deus, comida de verdade, sabe? Então, assim, faz a gente refletir muito sobre recursos que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente desperdiça ou ignora. São duas coisas que a humanidade faz muito aqui no planeta Terra. Nossa, como a gente desperdiça a coisa, gente. Muito. E o Quizzi também traz uma reflexão de que se a gente não estivesse estragando a Terra do jeito que a gente está estragando, a gente não precisaria povoar Marte, né? Buscar colonizar Marte. E ele quer provar que recuperando Marte, a gente pode recuperar a Terra. E talvez não precisa sair daqui. Essa reflexão é muito bonita dele. E é um ser humano. É. Bilhões de seres humanos. Um pensa assim. Um pensa assim. Nossa, é muito gigantesco o pensamento. É. E fora que tem também a entrada em Marte. Sim. Eu fiquei desesperada. Quase que eu morro e quase que eu pari uma entrada em Marte no final dessa série. Porque desespero, pânico da Emma era o meu pânico. Eu falei, vão explodir e ferrou. Eu vi aqui dez episódios pra nada mesmo. Vai todo mundo morrer. E é isso. Eu que luto pra ver Marte um dia, não é mesmo? E aí eles entram e eles descem e tem a foto deles todos juntos. E a Lu ignora o protocolo. E assim, gente. Seres humanos passando por adversidades e se portando como comunidade são imbatíveis. São. Não tem como, sabe? É lindo demais ver a humanidade funcionando bem. É verdade. É isso, né? É lindo demais. É ver como que a gente pode melhorar o mundo. A série surpreende muito, assim. Esse estilo de roteiro de relação e de crescimento do seu intelecto, né? Porque tanto o Misha quanto a Lu, eles foram muito travados. Porque a sociedade deles era muito travada. E aí, de repente, eles evoluem. E eles nascem de novo ali. E eles veem que asquelas pessoas que estão ao redor deles são a família deles. E tipo, é muito linda essa relação. É muito bonito. E tem duas luas no céu. E tem duas luas no céu. Bom, comenta aí se você assistiu a primeira temporada de Away. Se você também gostou tanto quanto eu e chorou tanto quanto eu. Ou se você só gostou muito como Panda. Panda gostou muito, mas não chorou. Eu gostei muito, mas não é validação a parada da chorar, entendeu? Não, eu só quero saber. É por isso que é injusto, que parece que eu gostei menos que você. Não, eu falei que você gostou muito, só não chorou, gente. Só não chorou. Mas não chorou, Panda Man. Eu não sou tão insensível assim. Você não tem coração. Você já falou isso algumas vezes. Eu só falo pra você, eu não falo na live. Na frente das visitas, você vai fingir que tem coração. Comenta aí se você já assistiu a primeira temporada de Away. Eu dou cinco coxinhas. Eu também. Com muita água, porque esse povo precisa se hidratar. Exato. Lá no spa. Não vou nem dar coxinha com a Tupiri. Eu dou coxinha com litros de água pra eles. Eu dou coxinha com rúcula. Com rúcula. Ai, deve ser bom, né? Ai, lá vem a Cris. Uma saladinha assim de rúcula do lado. Fome. Me deu fome. Bom, comenta aí se você assistiu. Recomendo super Away pra todo mundo. Eu acho que é uma série super nichada. Não é todo mundo que vai gostar. Não é todo mundo que vai se embalar pela história. Não é todo mundo que vai curtir mesmo. E eu acho que tá tudo bem. Porque foi uma série feita pra um nicho específico. E esse nicho tá muito feliz com a série. Acho que é isso que importa. A Cris tá quase falando feita pra mim. É isso. Feita pra mim. Veio com um bilhetinho feito especialmente pra você. Quando eu abri a Netflix. Então tá feito especialmente pra Cris. Vocês não viram? Volta. Recomendo. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.